Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, gente, vocês estão animadas para a dica de hoje? Olha essa tiara do sorvetão, que tá um sucesso aqui no ateliê. Fiz a primeira remessa, tá? E foi embora rapidinho. Já entraram encomendas e tô aqui, ó. Mas antes, vim mostrar pra vocês, tá? Na produção de hoje, como que eu faço o acabamento. Na primeira remessa, eu fiz diferente, mas já tô preferindo esse modelinho aqui. Já mudei, porque eu já encontrei melhor nesse acabamento aqui. Esse acabamento é pra dar uma segurança, tá? Que é a maior preocupação que tanto nós, quanto as mamães têm quando aplique. É no arco, né? Então, ó, tá aqui e nós vamos pro passo a passo agora, gente. Esse sorvetão, tá? Quem fez pra mim foi a Bia. E eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Esse aqui é lançamento na cor quente. Mas tem, ó, com chocolate, morango e chocolate. O morango. Esse azul com rosa. E tem o amarelo com rosa, tá? Todos estão maravilhosos. E tem esse agora o quente. Vou passar a medida pra vocês. Ó, é levíssimo. Apesar dele ser, porque ele é feito no cortador, ó. Tem... 11 centímetros, gente. E as camadas facilita na hora de emborcar ele. Por quê? Porque vai precisar pra colocar no arco. Aqui de sorvetinho. O arquinho flexível. Gente, eu tô usando de cor, tá? Porque pra cada sorvete eu coloquei uma tonalidade, ó. Porque eu vou trabalhar com essa fita lurex, tá vendo? Ela muda conforme o arquinho. Aqui, esse aqui eu coloquei rosa. Esse eu coloquei azul. Tá? Esse daqui eu coloquei lilás. E o outro quente, que é o que nós vamos fazer. Eu vou trabalhar com o rosa. Fita lurex, número 2, multicor. A que eu falei. Pegamil pra encapar o arco. Dois pedacinhos de fita, número 2, de 7 centímetros. E dois pedacinhos de fita, número 2, de 4 centímetros. A cola instantânea, para colar o sorvete. E um pedacinho de feltro, na medida de 4 centímetros, por 8. Cola quente. E agora, bastante disposição. Porque é fácil essa dica. É boa e rápida. Vou começar encapando o arquinho, tá? Eu só encapo ele na parte de cima, por conta da fita ser lurex. Então, eu vou espalhar a cola na superfície toda do arquinho, tá? Então, vambora aqui. Ok. Ok. Agora, nós vamos colocar a fita número 2, a lurex. Ó, eu vou colocar da pontinha na pontinha, tá? Deixa eu arrumar aqui, pra ela ficar bem arrumadinha. Aqui, eu vou cortar. E agora, eu dou aquela passada pra apertar. Ó. Feito isso, gente. Eu vou pegar aqui a pegamil. E vou passar nessa parte de dentro. Vou colocar a fita número 7, dobrada ao meio ali, ó. Metade. Viro. Passo cola quente. E vou puxar pra cá. Ó lá. Então, agora, gente, ó. Eu viro aqui, passo um pouquinho de cola aqui e aqui. Pego um pedaço de 4 centímetros e vou fazer esse acabamento aqui, ó. Aí, agora, eu passo mais um pouquinho aqui. E jogo pra cá, tá? Ficando desse jeito aqui o acabamento. Agora, eu vou colar a etiqueta. Aqui, ó. Eu colo a etiquetinha de couro. Essa daqui, ó. Da Infinito, ó. Tá vendo? Então, eu pego aqui, colo quente. Vou colocar do lado de fora, porque ela é corinho, né? Ó, fica uma gracinha. Agora, eu vou deixar aqui, enquanto seca. Aí, nós vamos pegar o feltro, tá? Eu vou dobrar ele ao meio. Vou pegar a tesoura e vou fazer um bico. Ali, ó. Desse tamanho. Agora, viro, tá? O outro lado. E vou tirar as pontinhas aqui em cima. Só arredondar ele, tá vendo, ó? Dessa forma aqui. Vou pegar o aplique pra poder conferir se ficou bem encaixado ali, ó. Tá coberto, tá vendo? Só que eu vou diminuir um pouquinho. Por quê? Porque quando fizer isso aqui, o feltro vai sobrar. Então, deixa eu dar uma diminuída aqui. Dessa forma, ó. Vou levar mais acima aqui, pra não aparecer. Ok? Agora, vamos dobrar. E eu vou dar quatro rasgadas aqui. Cortes aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ficou desse jeitinho aqui, tá vendo? Agora, nós vamos pegar o arco, no sentido oposto da etiqueta, tá? E vou colocar nessa posição assim, ó. Passando assim. E vou subir até nove centímetros. Ó, o biquinho, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar ele na posição aqui. Esse biquinho aqui, batendo nove centímetros, pra ficar naquela altura ali que eu gosto. Você pode botar dez, nove. Porque tem cliente que gosta mais acima, outros mais embaixo, ó. Nove centímetros. Aí, eu vou pegar a cola quente. Eu vou fazer isso aqui. Ok? Agora, eu vou enfiar o biquinho aqui embaixo. Vou botar cola. Vou chegar aqui e vou colocar cola também. Vou virar o outro lado. Vou encher aqui, ó. Olha lá. Vou botar o biquinho ali e vou colocar cola. Aqui também. O mesmo aqui. E aqui. Prontinho. Vou deixar aqui esfriando a cola. Porque nós vamos agora passar a cola instantânea no aplique. Vamos lá, ó. Eu vou passar bem generosa aqui. Porque a largura é quatro centímetros. E eu quero espalhar bem, ó. Pronto. Agora, eu venho com a cola quente. Ó. E vou preencher. Aqui. Agora, vou ser rápida, hein. Eu viro aqui. E já vou colocar o aplique. Tá lá. Agora, pra me dar apoio. Eu vou colocar um bico de pato aqui, ó. Vamos lá. Pra ajudar, né. E vou colocar... Ó. Outro bico de pato aqui embaixo. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de cola aqui. E prontinho, ó. Desse jeitinho aqui, gente. E vou deixar ele aqui secando um pouquinho. Três, quatro minutinhos, tá? Porque apesar da cola quente ter esfriado, mas até que o bonde ainda tava secando. Agora, eu vou dar uma cebada no feltro. Ó. Pra tirar o excesso. Com muito cuidado aqui. Prontinho. E o arquinho já está pronto. Olha que lindo que ele fica. Um acabamento perfeito. Trazendo mais segurança. Tá aqui. Mais um modelinho. Pronto. Pra ser sucesso, gente. Tá aqui uma super dica pro dia das crianças. Ah, Lili, mas já tá na hora, gente. Já tá sim. Já tá na hora da gente começar a apresentar as coleções que a gente vai tá vendo aí pro dia das crianças. Pra gente arrebentar. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima dica. E lembre-se. Até lá. Você tem que exercitar. Que você é capaz. Nós somos capazes de realizar grandes sonhos. Sim. Hoje eu postei uma mensagem lá nos meus stories que dizia sobre não só se valorizar, mas saber aonde mostrar o seu trabalho. Pra saber se você está mostrando pro público correto. Se você realmente já tentou de tudo. Se você realmente já pensou em tudo. Porque o sucesso tá aqui pra quem vai atrás. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau. Tchau.